Nós estamos no Centro de Acolhimento de Pessoas Sem Abrigo do Beato, é o maior de Lisboa, um dos maiores do país e que dá resposta a centenas de pessoas em situação de sem-abrigo. Apesar de não terem as melhores condições físicas, o grupo, a Vitaia, o grupo que gera este centro de acolhimento, conseguiu, nas suas próprias palavras, alterar o paradigma do que é o acolhimento de pessoas sem-abrigo, não passando de um modelo punitivo, de tratar as pessoas como delinquentes, para um modelo em que as pessoas são acompanhadas nos seus casos individuais, nas suas especificidades, nas dificuldades que encontraram na vida. Pessoas que estavam em situação de sem-abrigo foram acolhidas nestes centros, aqui ficaram durante um tempo, depois conseguem encontrar um trabalho com a ajuda do trabalho também destas técnicas e destas pessoas, só que simplesmente não conseguem pagar um quarto ou uma casa para se autonomizarem com o salário que têm através deste trabalho. E isto deve-nos fazer pensar sobre duas questões. A primeira é como é que se acolhem as pessoas sem-abrigo, como é que se dá a resposta a situações estruturais de pobreza, de marginalização, mas também quantas pessoas sem-abrigo estão a ser criadas neste país, quantos novos pobres estão a ser criados neste país, por causa da crise da habitação, apenas porque as pessoas não conseguem aceder a uma habitação ou porque são despejadas, em muitos casos, como nos foi aqui contado, famílias monoparentais, mulheres e filhos postas na rua porque não conseguem ter um trabalho que pague o suficiente para uma casa ou para um quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí